Olá, aqui é o Zanon, e o tema de hoje é 5 estratégias científicas para emagrecer após a menopausa. Aí Zanon, depois que entenda a menopausa, vem aquela barriguinha de menopausa e parece que nada vai eliminar. Faça dieta, faça exercício, e ela continua lá, sem considerar os sintomas. Depressão, baixa energia, não sinto vontade de fazer nada. Me ajuda, por favor? Deixe comigo. A menopausa não é o fim do jogo, e você ainda pode ter um corpo sem barriga. Presta atenção aqui. Mudanças hormonais desaceleram o nosso metabolismo, geram a menopausa e torna muito mais difícil emagrecer da maneira convencional após a menopausa. E esse acúmulo de gordura, normalmente, é na região abdominal. Mas não se desespere, pegue essas 5 estratégias, aplique e veja a sua barriga sumir. Em outro lugar, faça treinos intermitentes em casa. Treinos intermitentes realizados em casa, apenas com o peso do seu corpo. Acelere e para, acelere e para, com exercícios que trabalham todo o seu corpo ao mesmo tempo. E na combinação certa desses exercícios, O que eles vão fazer? Gerar um boom hormonal 100% natural. Aumentar a produção de vários hormônios que diminuíram no decorrer dos anos. Com isso, vai aumentar a queima de gordura da sua barriga. Vai diminuir a flacidez e a celulite. E também vai aliviar os sintomas da menopausa. Sem contar que a sua barriguinha vai diminuir bem mais rápido. Top 4. Alimentação equilibrada. Uma alimentação sensata é crucial. Dietas restritivas. Passar fome para emagrecer. Só vai deixar o seu metabolismo ainda mais lento e acabar com a sua massa muscular. Não fazendo diminuir a barriga e deixando o seu corpo ainda mais mole. Uma alimentação equilibrada. Com comida de verdade, proteínas, fibras, carboidratos. Sem precisar cortar glúten, lactose ou carboidratos. O que você precisa é comer da maneira certa. Porque isso te trará uma saúde metabólica e fará o seu corpo, seu organismo e seu metabolismo funcionar melhor. Por aqui tudo óbvio, né? Mas presta atenção nessas dicas que vêm agora. Em terceiro lugar, o que significa isso significa estar plenamente presente durante as suas refeições. Parar e realmente sentir o quanto você sente de fome, o quanto você sente de saciedade, o quão ansioso você está e o quanto você precisa dessa comida. Essa estratégia é respaldada pela ciência e melhora a sua relação com a comida. Pode até parecer simples, bobo, mas funciona muito. Em segundo lugar, sono de qualidade. Priorize a qualidade e o seu tempo de sono. Dormir pouco, dormir mal, pode impactar em hormônios e vão aumentar a sua fome, diminuir a sua saciedade e te fazer comer por impulso, contribuindo infelizmente para o ganho de peso. E em primeiro lugar, onde a maioria das pessoas não dão valor, eu vivo repetindo aqui, hidratação ideal, hidratação eficiente. Água, 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 beba água. Água desempenha um papel além da hidratação. Contribui para o seu funcionamento metabólico. Se você toma pouca água, o seu metabolismo vai ficar lento. Se você se hidrata de maneira ideal, seu metabolismo vai acelerar. Tão importante quanto o exercício e a sua alimentação. Coloque em prática essas 5 estratégias que a tua barriga vai diminuir rapidamente. E também, se você tem qualquer dúvida do que fazer para eliminar a barriga depois dos 40 anos na menopausa, entra lá no Instagram e traga a sua dúvida para que eu possa trazer na próxima semana como tema aqui para você. Combinado? Um abração e até a próxima.